Sejam bem-vindas ao Ateliê da Célia e vamos para mais um bordadozinho hoje. E esse bordado é para manta de bebê. Eu quero ensinar para vocês a fazer esta rosa. Esta rosa é uma rosa puff, porque ela é uma rosa inchada, grande. Então, vou ensinar ela, mas não aqui, porque o vídeo vai se embora todinho, só na metade. Vou ensinar só nesta pétala aqui e daqui você já pega no tranco. Não tem besteira. Daqui você já faz ela pequenininha, o tamanho que vocês quiserem. Vou ensinar você também a tirar uma meada de linha, que muita gente está usando esta linha aqui inteira. Do jeito que está vindo, estão botando assim. Assim não presta. Fica um bordado grosseiro, muito feio. Você tem que pegar aqui, cortar o pedacinho de linha. Pronto. O nome desta seda é Princesa 500 metros. Ela não é cara, viu meninas, esta seda. Você pega a agulha e faz assim, ó. Bota mesmo no meinho dela. Se você tiver unha, precisa disso não. Eu é porque não tenho unha e tenho cotoco. Aí puxa assim, ó. Ela só dá duas pernas. Não adianta tirar três nem quatro, porque é falsa. A verdadeira é duas pernas. A que tira quatro pernas é a Suzy. Essa aqui só tira duas. Então, aqui você pode botar as duas na agulha e pode bordar com uma só. Então, eu só vou bordar com isso aí, uma tesourinha. E vamos lá. Vamos mandar brasa, meninas. Vamos bordar, que está chegando o São João. Para a gente fazer a duvidade. Eu quero mesmo ver, que é que vai fazer bem muita novidade de bordada. Ok? Do jeito, eu respondo. Bem, para fazer ela e ela ficar assim, o segredo está no algodão. Vamos usar algodão de unha, aquele algodão hidrófilo, que é o mais baratinho. Você compra um pacote de algodão, dá para você bordar, nossa, muita coisa. Aí você tira assim um pouquinho que você quiser. Vou tirar mais um pouco, porque aqui a pétala é grande. Se a pétala fosse desse tamanho, essa aqui já daria. Então, esse aqui, como a pétala é grande, eu vou tirar mais um pouco e vou fazer assim, olha. Olha. Você faz assim, olha. Olha. Aperta e roda bastante ela. Deixe a lã ficar bem concentrada. Não se preocupe com isso. Aí, aqui, você vem, o segredo está aqui. Você vem com ela, coloca aqui em cima do risco. Aqui, olha. Mesmo no meinho do risco. E aqui você vem com a sua agulha por baixo, para dar logo umas afinetadas, porque senão ela foge. E fica ruim para você encher ela. Então, você vem e faz assim, olha. Sempre arrumando. Os primeiros passos vão ficar feios, mas é normal. É normal, porque é o jeito dela mesmo. Esse tipo de rosa para bordar é até mais caro, porque dá muito trabalho. Não é moleza, não. Ela é uma rosa trabalhosa. Mas é tão bom a gente fazer um serviço assim, trabalhoso. É gratificante. A gente nunca deve querer só o fácil. A gente deve querer também lutar pelas coisas difíceis, porque você ganha melhor as coisas assim. E o fato de você aí, eu recebo muita reclamação de meninas que faz aí suas coisinhas, mas não são valorizadas na cidade pelas pessoas. Mas o que eu digo a vocês, meninas, é o seguinte. É você que tem que valorizar seu bordado. Não é ninguém, não. Se você não valorizar o que você faz, não espere ninguém valorizar, não. Você bota seu preço, faz o seu bordado bem feito, no capricho. E bota seu precinho lá. Vai comprar quem tem dinheiro. Hoje em dia, bordado na mão é luxo. Não é todo mundo que pode comprar um bordado na mão, não, minha filha. Qualquer caixinha desse aqui é R$70,00. Num vestido, numa manta pra bordar, não tem boquinha. Então, compra quem pode. O caso é você se dar valor ao seu bordado e pronto. Não é onde eu estou, olha. Vou mostrar aqui bem. Coloco a agulha aqui no pezinho, onde está o risco. E venho com ela para cá. Nada de botar mais dentro da linha. O que tinha de botar dentro da linha pra prender, já prendeu. E não pode puxar. Porque se é um ponto, o nome dele é puff, então não pode puxar a linha. Tem que ser bem devagarinho. Você tá vendo aqui, ó. Eu tô conversando, mas tô ligada aqui nas paradas. Tá vendo? Bem devagar. Arrudeando. Você faz a rosa que você quiser. Do tamanho que você quiser. Se for pra recém-nascido, faz ela bem pequenininha pra roupinha. Se for pra manta, esse tamanho aqui tá bom. Que é uma manta de recém-nascido, também não pode ficar com a flor muito pequenininha demais, não. Aquelas mantas que colocam o bico de cambraia. A mulher gosta de colocar em cima do bebê quando vai pro médico, quando vai sair. Vocês aí entendem. Quem é mãe sabe muito bem. Quem vai ser mãe também sabe. Tá vendo aí? Vai preenchendo ela todinha. E ela fica uma pétala. Agora aqui você faz sua rosa com cinco pétalas. Ela fica muito bonita. Não tem risco. O risco é você mesmo que forma. Pode puxar também do YouTube. E imprimir aí em uma casa de... Que vira uma papelaria. Procura uma papelaria. Chega lá. Você procura... Quando ele puxar do YouTube em rosas pra bordar. Quando ele puxar, você escolhe e imprime. Manda imprimir. É baratinho. Você pega qualquer tipo de desenho que você quiser. Manda sua neta se você não puder ir. Tá entendendo? Aqui. Aqui, tá vendo? Nossa pétala está terminada. Depois de terminar, simplesmente só é... Dá a laçadinha atrás, amarração e pronto. E elas você depois de riscar elas. Vocês fazem as bolinhas tudo de um tamanho só. De lã. E vai se achar que está muito algodão. Tira. Vai a delicadeza de cada um aí de vocês. Deixo um beijo e um abraço no coração de todas vocês. Hoje eu não vou mandar beijo falando de uma em uma. Porque eu ainda estou com uma blusa pra entregar. E vou ter que dar conta dessa blusa. Eu vou bordar até meia-noite. Mas vocês vão me desculpando. Que se der amanhã eu mando, viu? Dê seu like. Compartilhe. Visite o ateliê. Visite o Célia Variedade. Que lá também tem coisa pra beber. E vocês pegam também. De um lado e de outro. Porque eu não posso botar tudo no canal só. Então eu boto umas coisas no canal e outras coisas no outro. Ok? Beijos. Tchau, tchau. Fica na paz de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.